Pessoal, capturei essas duas rainhas aqui, estava com asa, estava com alguns machos, entendeu? Morreu, só sobrou um macho. E essas operárias aqui, estavam saindo formigueiras na maior pressa, a Camponotes, aquela amarelo-preta. Só que eu não entendo que já faz uma semana, elas não tiraram as asas ainda, não colocaram ovos, não cavaram a terra que eu botei. Tem até umidade aqui, coloquei um algodão com água ali, terra aqui. Até agora não fizeram nada, quem puder me ajudar aí, explicar o que está acontecendo. Entendeu? Aí fiz aqui a praça de alimentação, elas comem tudo. Botei doce, frutas. Acredito que elas cavaram alguma coisa ali, mas até agora não foram. Faz três dias que eu botei terra. E nada ainda. Então, quem puder me ajudar aí, saber o que está acontecendo.